Salve a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Quero externar gratidão a Deus por mais uma oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson Neves, que foi bênção de Deus na minha vida e agradecer a Deus pela vida de todos que estão presentes e de todos os outros que estão chegando à casa do Senhor. Peço que abra no livro de 1 Samuel, o primeiro livro, seu capítulo primeiro, no seu verso primeiro, 1 Samuel, verso primeiro. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Só até aqui, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, no seu capítulo primeiro do livro de 1 Samuel, eu vou ser bem rápido e objetivo para entregar aquilo que Deus colocará no meu coração, vai nos trazer a história de duas moças. Primeiro, vai ser narrado a história de Ana e Penina, só que interessante é que elas eram esposas de Eucana. Ana, e a Bíblia fala que Ana, ela sofria uma grande irritação dentro de casa. A Bíblia fala que Eucana tinha o seu costume de sempre subir na casa do Senhor para entregar sacrifícios a Deus. O interessante é que Ana, mesmo sabendo que ela era estéreo, Ana é mesmo sabendo que ela não podia gerar filhos, Ana, ela tinha a convicção de que Deus é na vida dela. O interessante, para que você entenda, é que Ana, ela sofria dentro da própria casa, mas isso não impedia ela ir para o templo adorar a Deus. porque tem gente no meio da minha geração desse jeito, ele não pode passar por luta, ele não pode passar por provas, que já quer virar as costas para Deus, colocando Deus na parede e dizendo, Deus, eu não quero que aconteça desse jeito, Deus, eu não aguento isso que está se levantando contra a minha vida. O interessante é que quando eu comecei a estudar o primeiro livro de Samuel, é que Ana, ela era perturbada dentro de casa, mas ao mesmo tempo ela adorava dentro do templo, e o interessante é que quanto mais Penina perturbava Ana, mais Ana crescia perante o Senhor, e eu já quero liberar a primeira palavra profética, só para quem está vivo aqui nesta noite, quem não está vivo, fica com a mão abaixada, mas quem gosta de glória e quem gosta de revelação, levanta a tua mão direita, talvez eu estou falando com pessoas aqui, que estão sofrendo dentro de casa, a família desvaloriza, os amigos desvalorizam, pessoas estão olhando para você e estão dizendo, não vai acontecer, vai morrer, não vai crescer, mas o meu Deus trouxe aqui com a sua filha para a tua vida dizer, fica tranquilo, porque o mesmo que está se levantando contra a tua vida hoje, Deus vai te exaltar, e vai mostrar para todo mundo que Ele é na tua vida, será que você acredita nisso? O interessante é que quando Ana, ela estava sendo perturbada, Ana ela tinha algo especial dela, qual é, o que ela tinha de especial pregador? eu vou te explicar, Ana tinha o Espírito Santo sobre ela, como assim? eu vou te explicar melhor, Ana ela tinha o Espírito Excelente, e o interessante é que só quem tem o Espírito Excelente, é quem tem amizade com Deus, e ter amizade com Deus é andar com Deus, é falar com Deus, é dizer que Ele faz, é dormir com Deus, é acordar com Deus, é dizer que Ele faz, Ele liberta, transforma e restaura, e leva para o alto dos céus, isso é que é teu Espírito Excelente, mas eu estava estudando esta palavra, e eu entendi pastor, que o nosso Deus é um Deus, que Ele vai contra a ótica humana, como assim? Deus, quando Ele entregou o Seu Filho amado, para a terra, para morrer por mim, por você, pelos nossos pecados, Ele disse, filho, eu vou te mandar para a terra, para você confundir aqueles que estão confundindo a raça humana, como assim? eu vou te explicar melhor, para você dar glória, Jesus veio para a terra, e confundiu a matemática, para matemática, 4 mais 4 é 8, mas para Deus 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma grande multidão, ele veio para a terra, e confundiu a medicina, para a medicina é impossível, morto, ressuscitar no quarto dia, e Ele chama Lázaro, vem para fora, ele veio para a terra, e confundiu a geografia, para a geografia é impossível um homem andar por cima das águas, e Ele vem, Ele vem, Ele vem, andando por cima das águas, eu vim aqui profetizar para você, fica tranquilo, Deus vai revirar o cativeiro, Deus vai te dar vitória, queira Satanás ou não, queira o invejoso ou não, Jesus vai te dar vitória, será que você acredita nisso? a Bíblia fala, que Ana subia para o tempo, mas ela não se acomodava com a situação que estava vivendo, porque tem crente, que se acomoda com aquilo que vive, e Ana, ela não se acomodava, ela dizia Senhor, eu não aceito isso, eu estou dentro da tua casa, e eu não estou vendo nada acontecer, por quê? porque uma mulher estéreo naquela época, que não poderia ter filho, ela era desvalorizada pela sociedade, ela era esquecida pelos grupinhos, e Ana, eu posso imaginar, ela querendo ter pacto com o grupo, com o grupo, e as pessoas dizendo, não vai ficar conosco, não vai ficar aqui, e Ana dizia, Deus, eu não aguento mais, até chegar um tempo, que ela vai ficar sem comer, ficar sem beber, e o cana vai olhar para Ana e vai dizer, será que eu não sou melhor do que dez filhos? Ana vai ficar pensativa, e o interessante, é que eu posso ver a exaltação de Deus, por quê? porque se Ana, quando saia do templo, ela voltava mais fervorosa, é porque ela tinha a noção de que Deus iria exaltar ela, e eu já quero dizer algo para alguém aqui nesta noite, talvez alguém está olhando para você e está dizendo, que este ano de 2019, seria ano de pranto, seria ano de choro, seria ano de luto talvez o diabo está olhando para você e está dizendo, estou colocando o ponto final na tua história estou colocando o ponto final no teu ministério, não prega mais, não canta mais, não toca mais mas o meu Deus me trouxe como profeta, para dizer só para você que está vivo e tem a mão para levantar para dar glória, Deus está dizendo, este ano de 2019, é ano de alegria, é ano de porta aberta, quem te viu calado, vai te ver cantando, quem te viu por baixo, vai te ver por cima, a porta que estava fechada, Deus vai abrir Deus vai abrir, será que você acredita nisso? Será que você acredita nisso? Quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia, só quem é bem tecostal, levanta as tuas mãos e adora a ele agora Ana, ela vai dizer Deus, eu vou fazer um voto contigo porque Ana, ela não se acomodava com a situação que estava ao derredor dela e Ana vai dizer, Senhor, se tu me deres um filho serás teu eu estou sentindo a graça de Deus aqui em cima quando Ana, ela faz este voto a Bíblia fala que ela sobe no tempo ele, ele está sentado na porta está observando os lábios de Ana porque Ana não falava Ana só mexia os seus lábios de sua boca não saia nada para que ele escutasse ele vai olhar, vai perceber, vai dizer extra embriagada esta mulher está ficando louca só que ele não entendia o processo que Deus tinha na vida de Ana porque quem não conhece aquilo que Deus tem na tua vida vai te criticar mesmo quem não conhece a promessa que Deus tem na tua vida vai zombar da tua cara mesmo é por isso que tem muita gente que não vai com a tua cara não é porque você está no pecado é porque ele não entende o processo que Deus tem na tua vida é por isso que na tua escola tem muitas rodinhas que não querem andar mais que você é por isso que no teu trabalho tem muita gente que não vai com a tua cara é porque luz não consegue andar com quem está nas trevas é porque quem está nas trevas não aguenta a pressão da luz do fogo e Deus me trouxe aqui para dizer fica tranquilo pode o diabo querer tirar aquilo que Deus colocou na tua vida mas ele não vai conseguir ele não vai conseguir Jesus chegou primeiro será que você acredita nisso? a mão de chô labra chô me é cantar labra a Bíblia fala que quando Ana faz esse voto o sacerdote vai dizer está embriagada está ficando louca e Ana vai dizer eu não estou embriagada eu não tomei vinho nenhum eu estou de amargura de alma porque quem se derrama aos pés de Jesus é diferente ele reconhece que ele é pequeno porque está se levantando uma geração no século XXI de nariz empinado pensa que é o cara pensa que é a mulher maravilha pensa que pode julgar o irmão pensa que pode difamar pecado do outro é tempo da minha igreja é tempo do século XXI entender que Jesus ele veio para levantar Jesus veio para dar vida Jesus veio para ajudar é tempo da igreja entender que não é necessário ficar julgando mas sim ajudar que não é necessário ficar difamando mas sim levantar porque Jesus fez isso porque ser cheio do Espírito Santo não é rodar não é pular não é falar em línguas ser cheio do Espírito Santo é você ter as características de Deus dentro de si porque tem gente que pensa que só porque pula que só porque roda porque só porque sapateia é melhor do que o irmão que fica quietinho no último banco ai se nós for parar para perceber pastores os que mais rodam são os que mais dão problema dentro da igreja e os que mais estão quietinho lá atrás são os que mais tem vida de oração então meu irmão não fica com essa de querer ai eu quero sapatear quero rodar pensando que vai ser cheio do Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo é ter as características de Deus ardendo dentro de ti ajuda, ama, perdoa, levanta você tem que ajudar mas Ana Ana tinha a palavra e quem tem intimidade tem palavra porque o que liberta é a palavra a palavra liberta a palavra transforma a palavra restaura a palavra bate a palavra levanta a palavra desfaz a palavra humilha a palavra fecha a porta a palavra abre porta a palavra é água a palavra é pão a palavra é Jesus e Jesus está aqui nesta noite come palavra viva a palavra diga da palavra é a palavra é a palavra é a palavra só quem acredita ainda levanta as tuas mãos Ana manchou já estou terminando depois que Ana faz o seu voto Ana ela se levanta com um novo semblante porque quem tem vida de oração e quem entende que Deus ele faz quando ele levanta ele levanta diferente porque tem gente que diz que conhece a Deus mas está com a vida toda errada cai no chão mas quando se levanta continua a mesma coisa aí nossa estou cheio do Espírito Santo cair aí quando levanta não acontece nada é tempo da igreja entender que nós devemos se prostrar de verdadeiro coração contrito e alma quebrantada diante de Deus porque quando Ana se levanta ela se levanta diferente porque só suporta as pancadas da vida quem tem o Espírito excelente ardendo dentro de si tem gente dentro da igreja que não aguenta isso porque já não ora mais porque já não busca mais aí tem crente que entra dentro da igreja dizendo eu vou ser cheio eu vou pra ser cheio quando que que a Bíblia vai dizer que nós devemos ser cheio mas a Bíblia manda nós transbordar me prova na Bíblia eu te provo na Bíblia o salmista Davi disse o meu coração transborda de palavras de adoração agora você vai dar aquilo que você busca lá na tua casa porque tem gente que quando tá fora da igreja a mente fala palavrão não respeita aí chega dentro da igreja quer ser cheio quer rudar quer pular quer sapatear quer profetizar ei meu filho é tempo da igreja entender que nós devemos transbordar você que venham aqui nesta noite Deus ele te trouxe aqui pra marcar tua vida Deus ele te trouxe aqui pra marcar tua história Deus te trouxe aqui pra marcar teu ministério talvez alguém tá olhando pra você e não tá dando nada pelo teu ministério tá dizendo assim prega gaguejando canta desafinado não sabe nem tocar instrumento talvez alguém tá olhando pra você e tá dizendo não vai chegar no lugar que Deus disse que iria chegar mas Deus tá mandando eu dizer como profeta pra tua vida fica tranquilo sabe por quê? porque Deus ele não tá procurando pregador que pregue bonito Deus ele não tá procurando cantor que cante bonito Deus ele procura verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade será que aqui tem adorador? será que aqui tem adorador? eu posso ouvir o barulho do adorador nesta noite então adora pelo amor de Deus amante choro tá forte depois que Ana se levanta Ana vai conversar com o sacerdote e o sacerdote vai olhar e vai dizer está embriagada porque ele não entendia o porquê que Ana estava no templo todo dia sabe aquelas pessoas que olham pra gente e diz pra quem pra igreja lá no mundo você tem tudo lá no mundo você pode fazer tudo lá no mundo você tem dinheiro lá no mundo você pode fazer o que você quiser lá no mundo você não precisa obedecer pastor lá no mundo você não precisa obedecer liderança lá no mundo você não precisa obedecer mandamento lá no mundo você pode tudo sabe aquelas pessoas que olham pra gente e diz lá no mundo é só alegria e na igreja é só tristeza quando uma pessoa olhar pra você e dizer isso diga assim pra ele quando o meu noivo voltar aquilo que era alegria pro mundo se transformará em tristeza e aquilo que era tristeza pra igreja se tornará alegria o noivo está voltando Jesus está voltando só quem acredita nisso levanta as duas mãos e adora ele e adora ele parece que no livro de 1 Samuel eu entendo que Ana ela já tinha a convicção do arrebatamento de Cristo por quê? porque Ana mesmo estando estéreo ela tinha a convicção do arrebatamento de Cristo por quê? porque ela sabia que ela tinha que estar preparada mesmo estando em situação difícil que ela tinha que estar preparada mesmo estando em situação difícil como assim? a Bíblia fala que o pai de família se levantaria e fecharia a porta e quem ficasse pra fora ficaria pra fora e quem ficasse pra dentro seria salvo como assim? chegará um tempo em que o pai de família se levantará ele vai procurar a sua esposa e não vai encontrar ele vai procurar será essa milhares e milhares de pessoas sumiram sem dar explicações ele vai mudar de canal e a notícia estampada será essa carros estão batendo desgovernados aviões estão caindo sem dar explicação ele vai atrás da igreja dos crentes ele vai procurar os pastores e não vai encontrar ele vai procurar as irmãzinhas do círculo de oração e não vai encontrar ele vai sentir falta do nosso glória a Deus ele vai sentir falta do nosso aleluia ele vai sair da igreja procurando ouvir notícia e ele vai achar um desviado e o desviado vai olhar pra ele e vai dizer você não está maluco eles foram arrebatados estão adorando com o noivo será que você acredita nisso? será que você acredita nisso? eu poderia dar um show de bíblia nesta noite eu poderia virar a bíblia ao avesso mas Deus me trouxe aqui pra dizer Jesus está voltando Jesus está voltando pra terminar pra terminar a bíblia fala que quando Ana se levanta Deus Deus faz um reboliço nela aquela que não poderia ter filhos agora Deus permite por quê? porque quem é obediente a palavra Deus ele faz um reboliço pra mudar história e Deus te trouxe aqui nesta noite pra dizer eu vou mudar a tua história eu vou mudar teu ministério quem te viu e te verá e vai ter que contemplar o que Deus vai fazer na tua vida você vai pregar mais você vai cantar mais você vai tocar mais Deus te trouxe aqui pra te encher do Espírito Santo de Deus hoje é noite de transportar na presença do amado e a bíblia fala pra terminar que o ventre dela começa a crescer sua barriga começa a crescer e ela entende que ali seria uma benção e depois que a criança nasce Ana coloca o nome de Samuel hoje é a noite de você entender dê o seu melhor pra Deus aqui nesta noite dê o seu melhor pra Deus aqui nesta noite quem te viu vai ter que ver a glória que Deus vai derramar na tua vida e eu agradeço a rica oportunidade e as palmas louva e ao Senhor tchau ão de tchau 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 Obrigado.